É isso aí galera, então tá valendo mais uma transmissão aqui pra vocês na Gamers Club Dessa vez a gente vai transmitir aqui a Liga Amadora pra vocês Timbo XCook contra Five Minds, aqui acabando o round de faca Vamos começar a partida, vai ser a hora da verdade A equipe da Timbo XCook com MKT, Mausk, Hart, Gansor e o outro jogador aqui é o Valencia Aí aqui na equipe da Five Minds a gente tem o Sporo, o PLG, o Barak, o Liminha King e o Lipe É isso aí, então eu sou o Churumi XRM, adicione lá no facebook.com.br xrmfps pra me ajudar lá a dar uma força Hoje infelizmente tô sozinho nessa transmissão, não vou ter nenhum comentarista que é ao meu lado pra me ajudar, infelizmente Mas é isso aí, vamos que vamos que o show não pode parar Vamos pra cima nessa Liga Amadora aqui dessa terça-feira As duas equipes aí que perderam suas primeiras partidas aí nessa liga desse mês Vão tentar aí as duas conseguir suas primeiras vitórias E vamos lá, vai começar o primeiro round valendo aqui Ainda não, faltando 8 segundos aqui pra começar esse round pistol aqui na overpass Aqui Timbo XCook contra a Five Minds e a Five Minds vai começar jogando de TR Agora sim, é hora do show, tá valendo Vamos pra cima Aqui vai se encaminhando em direção ao Bombe A A equipe da Five Minds ali em direção ao banheiro Já deu de cara ali com o MKT, pode rolar uma trocação Vamos se ligar aqui, o MKT já vai recuando ali Provavelmente já vai avisar a sua equipe que tem gente ali na região do banheiro, da fonte, né Já pro pessoal ficar esperto, já vão fazendo a rotação ali, os CTs vão subindo aqui Vários CTs aqui já pra tomar conta aqui desse Bomb Site A Enquanto os terroristas aqui da Five Minds ainda vão com bastante cautela C4 caída, a gente vai vendo aqui o Barak tentando avançar aqui pelo banheiro Mas já tem também aqui o Sport e também o Leap aqui avançando pela região do fundo E o MKT tá meio esperto aqui, hein Agora olhando pro banheiro, não tá dando atenção agora pra essa entrada do fundo Vamos ver se o Leap, olha só, o Sport aqui deu uma recuada Agora o Leap sim, tá tentando avançar aqui pelo fundo Vamos ver se ele vai dar de cara aqui com o MKT, hein O MKT não tá tão esperto assim nessa entrada do Leap Agora sim, conseguiu avistar o jogador Também já tem o Barak aqui bem posicionado Vamos ver o MKT aqui nesse hold pra ver se ele segura essa entrada Deu de cara, levou no HS o primeiro, era o Leap Outro HS muito bonito agora do MKT aqui na região do fundo Vai dar de cara agora com o Barak, não consegue levar ninguém E fica assim, 5 contra 3 O MKT começando muito bom esse round agora pros CTs, hein O Gunzor já leva um ali na HE, captura um Pokémon ali E ficam 5 CTs contra apenas 2 terroristas Ali o King vai ter trocação e leva o primeiro O Gunzor já levou ali o PLG e agora o King vai ficar sozinho nesse round Faltando 18 segundos, muito complicado pra ele Vai tomar pressão agora, leva agora o Mosk Consegue abater ali o seu inimigo, mas agora vai ficar muito complicado Todo mundo pra cima dele, vamos ver se ele acerta mais o HS, mais o Valencia Acaba agora com o jogador da Five Minds E a Timbo XCook começa melhor nessa partida 1x0 pra equipe CT Que ganhou esse pistol muito graças também àquela jogadinha inicial ali do MKT, né Que pegou 2 HS ali de USP, muito bonito E começou muito bem aqui a equipe da Timbo XCook Sobreviveram vários jogadores e agora vamos pra um forçado aqui Da equipe da Five Minds, novamente se encaminhando aqui pra região, olha só Do parquinho Jauliminha, já tem o MKT novamente avançado aqui pra pegar essa informação Vai tentar de scout ali pegar algum jogador, mas vai dar uma recuada Já vem aqui também o Valencia voltando aqui pro Bomb Site A Pra dar aquela marcada, tá jogando safe aqui por enquanto A equipe da Timbo X, né Vamos ver qual vai ser a opção aqui dos jogadores da Five Minds Provavelmente vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram no último round Mas tem o PLG aqui também pela região da liga marcando algum avanço, né Mas ainda vai com muita cautela Vai ali o Barak com a C4 ali, né Se encaminhando pra região do fundo Já deu uma olhada ali num pixel ali, não viu ninguém Agora sim vai dar de cara com o MKT Que tava de scout, conseguiu acertar o Barak Que conseguiu levar dano ali do seu inimigo, hein Já tem agora ali também o PLG já voltando aqui pra região do banheiro Se reencontrando com seus colegas pra fazer essa entrada possivelmente juntos Já rolou uma smokezinha ali Vai rolar a HE também pra cima, mas não tirou dano de ninguém Vai rolar a entrada aqui provavelmente aqui pelo banheiro Vamos ver o Sport aqui se ele vai ser o Entrefrager Já viu ali o ombrinho do MKT muito provavelmente, hein O MKT fica cego agora Vai ter que dar cara aqui com essa scout E leva agora um HS do Leap Muito boa entrada, olha o Barak aqui tentando Consegue também uma morte ali de Tech-9 pra cima do Valencia E agora vai ficando complicado O Heart agora sim consegue devolver Fica ali com apenas 16 de vida O PLG chegando aqui por trás Vamos ver agora O Sport já pegou mais um E o Barak ali pelo bomb site pode pegar de lado Agora leva o Gunzorelli Mas o PLG já responde, hein Agora sobra apenas Mosk e PLG Aqui com a C4 plantada O Mosk meado, mas tá com armamento melhor Ah não, já pegou ali uma arma também O MLG já tá agora com uma MP7 Olha só, vai pegar de lado Consegue agora sim A Five Minds devolver agora Empatar a partida Nesse forçado Conseguiu fazer uma boa entrada ali pelo banheiro Apesar do MKT tá ali de scout Não conseguiu levar ninguém E é ponto pra Five Minds Um a um aqui no placar Começa a disputar nessa partida E agora quem vai com armamento aí Muito superior É a equipe terrorista da Five Minds, né Vamos ver se eles vão repetir Essa estratégia de ir pelo banheiro Mas parece que não Já tá caindo aqui pela liga O Liminha Aqui o MKT vai fazer um avanço aqui Possivelmente tacando essa flash Vamos ver se ele vai dar de cara Aqui com os jogadores terroristas Já tomou hit ali Mas ainda Ainda nada acontecendo Olha o PLG aqui Avançando pelo cimento Pode pegar alguém Vamos ver aqui também Essa situação da liga Pra ver se vai rolar essa trocação Aqui o PLG já pegou o primeiro aqui pelo cimento Vamos fazer a troca rápida aqui de câmeras Pra ver se a gente não perde muitas kills, né MKT agora olhando Vamos ver o Liminha avançando aqui Olha o Liminha vai dar de cara aqui com o Valencia Vai, consegue, morreu pro jogador E mais uma vez o MKT também consegue Matar ali mais um Agora sim o Lipe consegue devolver Essa kill Ficam no 3 contra 3 E olha só O Lipe de HE Leva ali o Valencia E vamos ficar agora no 3 contra 2 Vantagem aqui pra equipe terrorista E vai rolar morte aqui, hein Olha só Alguns outros já conseguiu pegar o PLG E agora vai sobrar só o Lipe Ah não, mentira Tô viajando aqui Tem o Lipe E tem o Sport também aqui Vivos pela equipe terrorista Mas, e ainda com vantagem Muito boa aqui nos armamentos, hein Tem aqui no BombSite apenas Aqui o Hart Tá meio muqueado aqui Pode ficar esperando o punch da C4 Pra pegar o jogador desprevenido Olha só Vai pegar de lado o Lipe E consegue fazer a eliminação E agora sim o Sport sozinho Nesse round contra 2 Já pegou uma arminha ali O Gonzor Pra facilitar, né A sua vida Pegou ali uma Mach 10 Já deu a cara ali Pro jogador da equipe terrorista Vamos ver Quem é que vai levar melhor Nessa jogada O Sport aqui Muito calmo Faltando 9 segundos Já vai desistir do round Desistiu do round ali o Sport Não dava mais tempo de plantar Não quis tentar arriscar E pra cima dos dois jogadores Estavam ali marcando cruzado Foi uma... Preferiu salvar, né Foi uma decisão bastante Cautelosa aí, né Da equipe da Five Minds Não tentou, né Ganhar o round ali Mesmo faltando poucos segundos E 2x1 no placar Agora pra Timbo X Cook Que apesar, né Tá sendo uma troca de rounds, né Ela que ganhou o primeiro round Perdeu o segundo E agora ganha novamente ali no forçado O terceiro round E agora vamos pra o quarto round ali As ambas as equipes com Armamentos ali com buy meio forçado É um half buy ali Por parte de duas De ambas as equipes, né Tem jogadores ali Dois de P250 Na equipe da Five Minds Também dois ali de Armas bem mais fraquinhas MP7 e Mach10 ali Por parte dos CTs Vamos ver se o MKT vai pegar Agora essa cabeça do Liminha aqui Se ele der essa cara Opa, deu a cara Mas não atirou ali o jogador Ficou dando aquele strafe Ali o Liminha Conseguiu passar pra pedra, hein Conseguiu passar pra pedra Mas, ó Já tem mais jogador chegando ali Pra ajudar o MKT Fica ali sem conseguir acertar os jogadores Tomou hit já Vamos ver se os terroristas vão Olha só Já ficou com 16 de vida Vai preferir recuar Enquanto isso Os TRs já vão percebendo E já vão começar a avançar aqui Por esse fundo, hein Já tem também jogador aqui Bem avançado Aqui na região Próxima ao banheiro Bem avançado não, né Mas ali no parquinho Tem um Spur que tá chegando Aqui Spur, né O Spur que tá chegando aqui por baixo Pode dar de cara aqui com o Mosque Que tá numa região meio marota Se ele sair ali pela liga Mas preferiu subir A liga quase tomou um tiro ali do PLG Do seu amigo que tava desprevenido Não tava prestando muita atenção no mapa ali, né Deu aquele tirinho ali Ainda bem que não pegou, né Vamos ver agora Se vai rolar essa entrada Olha o MKT fazendo aquele pulo ali Pra tentar pegar scout, né Scout que é uma arma que Pulando funciona até que razoavelmente bem, né Até que bastante bem, né Comparada com as outras armas E aqui o Barak Tentando fazer essa entrada aqui de P250 O MKT vai dando esse jump Foi! Pegou agora pelo Leap no HS Varado! Bela Belo tiro ali do Leap Pra fazer essa entrada no Bombe E agora o Barak chega com tudo Pega de lado! Ali o Valencia que tava totalmente desprevenido E agora o Hart já subindo Consegue devolver E o Mosque também levou mais um O Spor também conseguiu levar o Mosque ali Na trocação E agora Vamos ver Por esse Bombe B que tá rolando essa entrada O Gunzor fica aqui Muito bem posicionado Leva o primeiro Se soltar o Spring Não consegue Acaba o round Acaba no tempo o round Eu nem tava prestando atenção ali Sinceramente no tempo Tava prestando atenção nas entradas Acaba o tempo E não consegue mais uma vez Pelo tempo Tava numa situação boa ali De falta fazer o plant Ia ficar no 1x1 Mas 3x1 pra equipe CT 3x1 agora pra Timbo XCook Nessa overpass Começa melhor E agora mais uma vez A equipe Five Minds ali Com o Half Buy Dois jogadores Três jogadores ali Que não estão muito bem armados Também não tem muitas Smokes nem granadas E o Valencia já começou Matando o Spor ali Trazendo a vantagem aqui pro time CT O MKT também tá avançado Aqui no fundo Tentando pegar algum vacilo ali Mas por enquanto Olha só O Leap vai dar carinha ali O MKT não tá esperto Agora sim Deu uma olhada Olha só Que bala de USP Do MKT Meu amigo Errou o tiro de Alpi Mas acertou ali De muito longe Um HS de USP Muito bonito E olha só Consegue mais uma kill Aqui o MKT Pra essa Já garantindo Praticamente o round Aqui pra sua equipe Mas ainda tem O PLG E o Liminha Aqui Pelo banheiro Na região do banheiro O PLG bem mais avançado Pode dar de cara Com o MKT Que tá de Alpi Marcando Já viu o ombrinho Ali do MKT Se der só um tirinho No ombro ali Pode ser Que nem a música Mas enfim Piada ruim A gente deixa pra depois Agora vamos continuar Aqui com essa entrada Do PLG Tomou um tiro do Valencia Ali E não deu pra ele Vai sobrar apenas agora O Liminha King Que com a sua Mach 10 Não vai ter muita opção Tá marcando ali O MKT de AWP Muito complicado Pra ele fazer essa entrada O MKT não Acerta ele ali Deu dois pulinhos Um pro lado Um pro outro Pra dar a chance ali Do MKT Fazer essa kill Mas olha só Tá rushando aqui Agora pra cima dele O Hart Vamos ver se o Liminha Tá esperto Nessa entrada E não Tava tão esperto Tava esperto Mas não conseguiu O Hart Tava mais esperto Que ele E consegue eliminação 4x1 no placar Vamos pro sexto round Agora Da partida 4x1 Pra Timbo Xcook Vai agora realmente Fazer um eco A equipe da Five Minds Realmente tá com Um econômico ali Que precisa Realmente fazer esse eco Pra poder fazer Um bom round armado Que ainda não rolou Por parte das duas equipes Pra gente realmente ver Se rola uma entrada Ensaiada E alguma coisa do tipo Da equipe da Five Minds Mas por enquanto O Gonzoor aqui Tá com a sua M4 Protegendo Esse Bomb Site B A equipe Da Five Minds Fica toda ali Direcionada Pra região do Sapão Justamente onde tá O Gonzoor marcando aqui Pode rolar essa entrada Já tão alguns jogadores cegos Vai tentar fazer o spray O Gonzoor já leva o primeiro No spray Vai tentar levar o segundo Consegue E olha o Mosk Ali ajudando o seu colega Consegue levar um também O Gonzoor leva mais um E agora vai ficar só o Spur Aqui Sozinho Sem colete Sem arma Só com aquela gloxinha Muito complicado pra ele E mais um round agora Da Timbo XCook Que não teve muito o que fazer A Five Minds ali De eco Agora É que são elas Agora É que a gente vai ver Se a Five Minds Vai conseguir Quebrar esse bloqueio Da equipe CT Pra também ganhar Uma moralzinha Porque se Se não ganhar agora Ou se pelo menos Não tomar um estompe Ali nesse round Não for muita vantagem Pra equipe CT Pode acabar com a moral Da equipe TR E olha só Já começa bem o leap Aqui pra equipe TR Tem o MKT Marcando aqui o fundo Pode ser que tenha Algum encontro Aqui de jogadores Mas o MKT Já vai recuando Vamos ver aqui também o PLG Marcando a liga Mas o Mosk Naquela posição que ele já tinha Ficado no outro round Ainda muito cauteloso Olha só Tem também aqui O Liminha King Pela B Dando aquela Espreada lá Só pra Chamar bastante atenção Dos jogadores Que acharem que era bem Mas parece que realmente O round vai se desenvolver Pro bomb site A Todos os jogadores Restantes ali Da equipe TR Já vão se direcionando Pro LV Menos o PLG Que ainda tá aqui Olha só o MKT Conseguiu pegar O Spor ali no banheiro Tem ainda Olha só o MKT Mais uma vez Conseguindo um bom round Aqui fazendo um bom round Pra sua equipe Duas kills já Do MKT E aqui Vai então Parece que Rotacionar novamente Pra B A equipe da Five Minds Vai entrando o PLG Já tomou aqui do Mosk Vai agora O Mosk consegue mais uma kill E vai sobrar apenas O Liminha King Que vai ser morto Também pelo Mosk Então três kills aí Pro Mosk Nesse round Seis a um no placar Pra Timbo XCook E vai conseguindo realmente Uma superioridade aí Moral até Pra cima da equipe Da Five Minds Que não tá conseguindo Fazer nada Vai pra mais um round Complicado economicamente Economicamente A equipe terrorista E olha só Não Resolveram comprar ali Forçaram Forçaram Várias armas ali Pelo menos Opa Já perdi kill aqui Tava olhando a base Vacilei O MKT já avançou E já conseguiu pegar o leap Já começa a melhora Aqui o round Novamente com o MKT Tá jogando muito Esse garoto aqui Se bem que tá em segunda No scoreboard Mas tá jogando Tá fazendo a diferença Aqui pro seu time E vamos ver essa entrada Aqui do PLG Tem também Aqui pela Liga Valencia Mas o PLG vai entrando Aqui Em direção A água O esgoto aqui E vamos ver Se ele vai encontrar alguém Por enquanto não Por enquanto Ainda ninguém Vem pra cima dele O Valencia já tá Fazendo a volta A gente já vem olhar ele aqui Vamos ver Vamos ver essa entrada aqui Do PLG Aqui pelo cimento Tem o PLG E também tem o Sport Aqui marcando As costas da Liga Vamos ver se vai rolar Essa entrada Mas também Olha só O MKT marcando aqui Marcando ali O banheiro Também tem dois jogadores Aqui se movimentando Pelo banheiro Vamos ver Se eu escolho A câmera certa Pra pegar essa kill Olha só O MKT agora sim Vai dar de cara Com o Barak Trocou os tiros Mas por enquanto não E tem três jogadores CTs aqui marcando Essa bem Vai ficar muito complicado Pra eles entrarem na B Vamos ver o MKT Ainda recuado Vamos recuando Parece que pro Bombsite B Realmente Olha só O PLG já pegou o primeiro Vai entrando agora sim Nesse Bombsite B Tem a chance de pegar o segundo Mas o Hart Leva ele Na Flame Vai tentar plantar de qualquer jeito Agora o Sporeman não consegue O MKT agora também Pega ali o Liminha E lá no Bombsite B O Gonzole Elimina o Barak Foi um round assim Meio no desespero ali Da equipe da Five Minds Fez um Comprou uma Fez um bye estranho Assim ao meu ver Não sou comentarista né Mas fez um bye Um bye meio estranho E 7x1 famoso 7x1 aí no placar E agora sim Tem um bye bacana Mas poderia ter feito Aquele eco Pra ter mais smokes Nesse round Aqui a equipe da Five Minds né Vai agora com um round Que tem um armamento bacana Mas o Spore por exemplo Tá sem colete dois Enfim Não tem todas as granadas Que poderiam ter Vamos ver aqui Essa entrada do Barak O Valencia aqui também Já tá aqui na liga Vai rolar essa trocação Aqui com o Spore O Barak vai dar de cara Com o MKT Que já levou mais um O MKT agora recua Vamos ver agora O PLG Aqui pela fonte Tá dando uma Uma suposta entrada Ali o Liminha Já vai se encaminhando Aqui pra região Aqui da água Mas pode rolar Aqui Entrada realmente Ali do Bombsite A C4 ainda tá caída Mas já tem dois jogadores Terroristas se movimentando Ali pro Bombsite A Vamos ver o que Que vai decidir Aqui parece que eles estão Procurando alguma entrada Procurando algum vacilo Pra pelo menos Poder trazer pro 4x4 Novamente E aí sim Decidir pra onde que vão Porque a C4 ainda tá caída Lá atrás Vamos ver aqui então Essa entrada do Spore Olha só Tomou o hit agora Do Valencia Que tava ali dentro do Bombe O Valencia Vai agora Marcando Essa entrada No banheiro Vai ficando bastante esperto Aqui com os jogadores Que podem estar entrando Olha Segou muito Boa flash agora Pra pegar o Spore Vai agora Sobrando só o PLG Ali na região do banheiro Tem aqui também O Liminha Entrando pelo Bombsite B E o PLG Pega o primeiro Leva agora Um tiro Um HS de Alp Do MQT MQT Eu tava falando isso? Eu tava falando certo? Enfim O Gonzor já pegou agora O Liminha também E vai sobrar Apenas o Lipe O Lipe Com um AC4 Uma Alp Colete 2 Já foi bangado aqui Pela região do banheiro Vamos ver O que ele vai conseguir fazer Vai tentando pelo menos Piorar a situação econômica Mas o Mousk Consegue ali Se dar muito melhor Ali no lance E Mais um round aí Pra equipe Da Cookie Timbo X Cookie Aqui 8x1 no placar E Mostrando bastante superioridade Aí a equipe CT Por enquanto Vamos Agora acompanhar Esse décimo round Da partida Mais um round ali Complicado economicamente Pra equipe da Five Might Tem o Barak Que tá com uma scout Vamos ver se ele vai conseguir Pescar alguém Mas tá avançando aqui Olha o Valencia Bem avançado aqui Pela região Do banheiro Já consegue no spray Levar 2 Belo lance agora Mas o Sport consegue devolver E ele vai avançando Agora pega Sua M4 Tem o MQT Ali pelo fundo Já Recuando Já avisando Seu time Que provavelmente vai rolar Essa entrada por aqui Vamos ver se ele leva O primeiro ali Que era o Sport Agora com a sua Alpe Vai tentar levar mais um ali Pela Flame Mas não consegue Tem o PLG E o Barak Aqui pela região do banheiro O Barak já é levado Sobra apenas o PLG Contra 4 jogadores Vai ficar complicado pra ele Apenas de pé 250 Por trás ali O Mosque Leva no HS O Mosque Mas já é levado pelo Heart E 9x1 no placar Mostrando muita superioridade Realmente Apesar de que agora sim Vamos pra um round Onde a Five Minds Vai ter bastante dinheiro ali Pra fazer o bike que quiser Pra comprar tudo Que tem direito E mais um pouco E vamos ver Se vai dar Pra eles fazerem Esse segundo round Porque eles só fizeram Aquele Aquele forçado Do segundo round Lá depois de perder o pistol Vamos ver qual vai ser a decisão Já tá avançando aqui O Liminha Dia WP pela B Também tá jogando Avançado aqui O MQT Aqui Pela região do fundo Vamos ver se vai dar Cara aqui pra ele O Lipe Que tá avançando por ali Mas preferiu Ir ali pro Pro piquenique Ali pro balão Mas parece que vai ter Jogador aqui Que vai dar cara pra ele Vamos ficar de olho Consegue levar primeiro Já o MQT Vai fazer Aquela flash E já tem aqui O Valencia Uma posição muito boa Que não vão esperar Os jogadores terroristas Vai levar o primeiro No spray Que era o PLG E agora Vamos ver se o Liminha Consegue pescar um aqui De AWP O Valencia vai recuando Tem jogadores aqui Indo pra cima dele Olha o Spor Pelo banheiro aqui Vai fazer a trocação Com o Valencia Fica com 37 de vida E sobram apenas Três terroristas Tem o Spor Que tá ali Aqui Olhando Mirando a liga Tem também O Lipe Com a C4 De AWP Aqui vai agora sim Ah não Achei que ele ia pro fundo Mas vai preferir recuar Aqui pro banheiro Já tem três jogadores CTs Aqui na região do fundo Agora sim Vai recuando O Hart ali Pra dar uma olhada Se não tem ninguém Entrando pelo banheiro E os terroristas Vão virando Vão rotacionando Pro bomb site B O Spor já vai descendo Aqui pela liga Tem o Mosk Aqui bem posicionado Se abrir essa portinha E vai tomar uma bala Na cara Aqui do Mosk Vamos ver qual que vai ser A decisão O Lipe tá vindo aqui Olha só Vai rolar essa trocação Já viu a ponta da arma O Mosk tá muito esperto Agora com essa entrada Do Liminha Vai tomar o tiro Consegue fazer spray E elimina O jogador terrorista Agora fica Eu acho que eu tava falando errado No começo Tava falando MKT Peço desculpas Erro de principiante MQT 13x4 Ali o frag dele E bastante superioridade Aqui pra equipe Da Timbo X Vamos acompanhar Então agora Esse décimo segundo round O MQT já vai avançando Ali pelo fundo Vamos ver o Liminha Aqui Vai dar de cara Com ele muito provavelmente E já tem jogadores Ali avançando pela B também Olha só O MQT já conseguiu E vamos dar uma olhada Agora aqui Nesse bomb site B O PLG já tá entrando Leva do Mosk Também o tiro O Mosk já vai se posicionando Aqui pelo tóxico Tá esmocado Mas ele vai ter uma brecha Ali pra olhar Os jogadores Vamos ver se ele vai ter Essa esperteza De olhar no momento certo Ficam ali os jogadores Na frente dele Ele não consegue levar ninguém Agora sim Muito miado Agora vai passar na frente dele O Kuzuru já leva O primeiro que era o Barak E agora sim o Mosk Consegue levar o Spor E vai sobrar Apenas o Lipe Novamente Com sua WP Agora dessa vez Sem a C4 né E... Complicada a situação pra ele Perdeu ali Um tiro relativamente fácil De WP Não conseguiu acertar Vamos ver se Agora sim o Lipe se redime E consegue uma eliminação Pra cima da equipe CT Que pelo menos Não vão sobreviver Todos os jogadores Consegue fazer Pelo menos Ameaçar um pouquinho A economia Mas a economia do time Você tem que Na verdade Não tem nem como ser Ameaçada Nesse ponto E o Valencia Acaba ali com o Lipe 11 a 1 no placar Bastante superioridade Realmente volto A insistir nessa palavra Da equipe Da Timbo XCook Vamos dar uma olhada aqui Se a string tá funcionando Tudo certinho Parece que tá E é isso aí Então vamos voltar aqui Pro décimo terceiro round 11 a 1 Pra equipe da Timbo XCook E vai rolar um avanço aqui Novamente do Valencia Pela parte da fonte Não só fez a flash E já deu aquela recuada Vai ficar só marcando aqui Pra poder Avisar os seus companheiros De equipe Caso seja um rush área E vai ser hein O pessoal entrando aqui Com tudo Consegue levar ele o Lipe Já faz o entry kill ali Vai agora o Mosque Aqui tentar pegar de lado Pega o primeiro Vai tentar levar o segundo Morre agora pro Spore Ele tinha levado o Barak O MKT O MQT Aqui pela B E aqui vamos ver o Spore O Spore aqui já Meio que avançando Pelo banheiro Prefere agora assim Dar uma recuada O MQT vai voltando Lá pro Bomb Site A Onde está o Hart E o Gunzura Agora todos os CTs Posicionados Ah não Agora já volta o MQT Novamente ali Pra região da B Mas realmente Parece que Que pode ser uma entrada Aqui hein O Liminha Tá por aqui Mas não 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 Olha só O time tá voltando Todo ali pra liga Vão realmente fazer Essa entrada No Bomb Site B Parece né Que vão fazer essa entrada No Bomb Site B 4 contra 3 Agora sim Vantagem A equipe de terrorista Da Five Minds Vamos ver se eles vão Fazer essa entrada Pelo cimento aqui Tá ali O Liminha fazendo Aquele Lurker ali Pra tentar chamar uma atenção Vamos ver Essa entrada aqui Olha o Lipe Já pegou o primeiro O PLG vai entrando aqui Pelo sapão E o Lipe pegou o único jogador Que era o MQT Olha só agora o Lipe Que besteira Meu amigo Faltou comunicação Levou o PLG Levou o Lipe que tava avançando ali Pra região do Tóxico E consegue fazer a eliminação A gente tendo um caminho Passar o cimento Vai rolar aqui a trocação Olha o Lipe Pode pegar o Valencia ali De costas O Valencia tá meio vacilando aqui Também pode pegar outros jogadores De costas aqui O Valencia vai pegar Pegou o Liminha Vamos ver se o Lipe vai ser esperto E consegue devolver Fica no 4 contra 4 Mas já tem muitos jogadores aqui Pela B Olha só o Mosque Numa posição muito boa aqui Consegue pegar o Golzur Leva o PLG E o Mosque tenta no spray Levar mais um Mas fica complicado Olha o Hart aqui marcando Opa Mais um vacilo Matou o Varado ali O Lipe Mas depois levou o Golzur também Que que é isso que tá acontecendo O pessoal se matando A torto e a direito Mas é isso aí Consegue ficar na vantagem ainda A equipe contra a terrorista Tem o Barak entrando aqui Pelo cimento Mas o Mosque tá muito esperto Vamos ver se o Barak vai Olha só É levado pelas costas pelo MQT Que tava chegando por ali E agora Apenas o Spor Que vai sobrar aqui Pela região do esgoto Não tem muito o que fazer Tá com a C4 Ele contra 3 Faltando 27 segundos Pra acabar esse round Vai preferir Subir pela liga Olha só Mas já vai avançar Nele ali Vamos ver Olha Ah não Realmente conseguiu Passar ileso ali O MQT já tá Recondo pro Bomb Site A E o Spor Vamos ficar na câmera dele aqui Faltando 10 segundos Vai ter que salvar Mais uma vez Vai tentando encontrar Um jogador vacilando Pra ver se dá sorte De levar mais alguém Mas é round da equipe Simbo XCook Mais um round aí Pra equipe CT Que realmente Vai com muita superioridade Pra fechar esse half 13x1 no placar 13x1 no placar Gostaria de pedir a opinião O Valencia consegue levar O Valencia consegue levar o primeiro Tenta levar na USP o segundo Mas agora sim Funcionou essa flash Conseguiram chegar Pelo menos o primeiro jogador E impedir aquela kill de AWP Que atrapalha muito a entrada O Barak já tentando Entrar pelo banheiro Vai agora marcando as costas Ficando esperto com essas costas Mas também já tem Alguns jogadores Entrando aqui pelo fundo Os jogadores CTs tão espertos Olha o Heart Aqui Também tem o Mosque Lá pela B Marcando ninguém E tem também o Gunzur Aqui pelo banco Marcando esse Agora sim Enrolando Smokes Aqui da equipe TR Vamos ver se eles conseguem Fazer esse plant O Gunzur vai fazer uma flame Ali pra impedir Olha o Barak Ali entrando Vai tomar o tiro do Heart Que tava bem posicionado Ali pelo caminhão Leva mais um Que era o Linha E vai complicando Mais uma vez A vida dos terroristas Vai pegar de lado do Lipe Consegue levar Mas o Heart já devolve 3 quilos pra ele Nesse round Vamos ver se ele vai levar O Spore também Que tá ali Meio de frente pra ele Vai aparecer também Tem o Mosque Numa posição boa ali Mas vamos Olha só o Spore aqui Vamos ficar na câmera dele Vai fazer na rotação Vai tentar fazer o plant Aqui nesse cantinho Complicado Agora o Spore vai Tentar levar Algum jogador Ele no 2x1 Dá pra levar esse round Tá ali Ixi rapaz É isso aí Tem que fazer o fake Senão ia tomar O apavor ali Dos jogadores CTs Faz outro fake agora Tenta levar o primeiro Mas o Heart Consegue bem posicionado Fazer o seu quarto Kill do round E 14x1 Pra equipe da Timbo XCook Muita vantagem Realmente Da equipe CT E se ganhar esse pistol Vai ficar muito complicado Pra equipe da Five Minds Vamos ficar Torcendo Não torcendo Mas vamos torcer Pra ter um jogo Bacana Pra de repente A equipe da Five Minds Conseguir levar esse pistol Pra ter um jogo Mais parelho Mas é claro Que não tem Torcida nenhuma A gente tá torcendo Pra ter lances bonitos Então Vamos aí Esperar Começar Agora esse segundo Ralf A equipe da Timbo XCook Realmente MKT A gente vai vendo ali O scoreboard Gunzuri MKT Na real toda A equipe CT Jogou Agora é a equipe TR A equipe TR Tá bem parelha Mas o MQT Realmente teve alguns rounds Decisivos Que ele jogou muito bem Pra sua equipe O Monsk Também jogou Fez alguns rounds Muito bons Enfim Todos os jogadores Realmente Bastante equilibrado Enquanto Apenas o Leap Pela equipe Pela equipe da Five Minds Que tem Mais Mais armamentos Mais kills No caso Vamos ver agora aqui Essa entrada da equipe Da Timbo X Jogando de TR Eles vão se encaminhando Aqui pro Monskite B Tem apenas o PLG Aqui Pela equipe CT Vai fazendo Uma HE Ali pra cima dos jogadores Terroristas Vai tomar também agora O Liminha Que vai chegando Pelo lado aqui Ficando muito esperto Nessa movimentação Mas já vai fazendo A rotação Os jogadores TR Tem 4 jogadores CT Aqui pela B Mas a equipe Da Timbo X Já vai Rotacionando Mas ó Tem que ficar esperto Que o Leap Tá numa posição aqui Opa Vai pegar o pezinho Ali do jogador Já avistou Mas vai recuar Vai recuar Já percebe que os jogadores Da equipe TR Estão rotacionando Vai avisar ali A sua equipe E vai dar uma recuada Agora resolve Avançar de novo Já ganhou mais informação E agora sim Vai recuar Vai avisar Que provavelmente Não vai ser lá No Bob Site B Já tem o Mosque Avançando aqui Pelo piquenique Mas ainda Muito indefinido Esse round Todo mundo vivo Por enquanto Vamos ver Faltando apenas 50 segundos E agora sim O MQT Consegue levar O PLG Que avançou ali Pela B E agora parece Que eles vão Rotacionar de novo Pro Bomb Site B Muito inteligente Aqui A equipe da Timbo X Que vai brincando Com a cabeça Dos jogadores CTs Que agora estão Praticamente Fora do Bomb Site B Não tem Dentro do Bomb Site Não tem ninguém Tem só aqui O Liminha Que tá marcando Viu a passagem ali Do pezinho Dos jogadores Já vai passar Informação pro seu time Já viu que a entrada Tá sendo toda Olha só Que HS Do time Aqui do Liminha O Sport consegue Mais um HS Vai pra trocação Ali pra cima Do jogador E agora Vamos ver O MKT Recua O Barak Consegue mais uma kill Fica na vantagem E agora O MKT E o Gonzoor O Gonzoor é elevado Pelo Leap O MKT MQT Desculpa cara Tô errando toda hora MQT Consegue mais uma eliminação Olha só Que HS do MQT De USP Vai tentar levar Mais um E acaba o round Acaba o round E ele é morto Agora Pelo Spore Realmente Foi brincando Com a cabeça ali Dos jogadores CTs Por um tempo Tava dando certo Mas acabaram demorando demais E na entrada Foram realmente Massacrados ali Praticamente Pelos jogadores Que fizeram aquela costinha E conseguiram eliminar E agora sim Segundo round Aqui da equipe Da Five Minds Vai agora ter Um armamento Muito superior aqui Pra também Conseguir levar esse round Vamos ver Se vai dar certo Ou se vai dar aquele Azar que deu No primeiro round E a equipe CT Vamos ver O avanço aqui Do MQT Pela região Do piquenique Faz ali Não acerta Nem um tiro Ali no jogador Que era o Spore Que tava marcando Aqui pelo banheiro O Barak Já foi muito Miado ali Na região da liga E tem jogador Subindo pra comer ele Olha o Spore Recuando aqui Vai realmente Muito miado O Barak Ali voltando Recuando pelo banheiro E os jogadores TR vão Ainda com muita cautela Pra fazer essa entrada Vamos ver aqui também Essa A câmera aqui do Barak Marcando pelo banheiro Com apenas 24 de vida Ali com a sua MP9 E vai ser levado Pelo Hart O Hart já consegue Levar o primeiro jogador Traz a vantagem Aqui do Olha só Mas o Lipe devolve Com a sua scout Fica marcando esse banheiro Pode pegar mais algum jogador E é o Spore Ali avançando pelo banheiro Bem avançado no banheiro Na realidade O Spore leva mais um E o Lipe Acaba com o round Elimina o Gonzor Com a sua scout 14x3 Agora sim A Five Minds Vai ganhando Uma moralzinha Que era necessária Pra tentar Dar essa virada Consegue agora Realmente Um armamento Muito superior Já que vai fazer Provavelmente Quer dizer Não fez um eco Na realidade A equipe da Timbo X Tá com algumas P250 ali Mas É um armamento Muito superior Tem só uma flash E uma smoke Ali a equipe terrorista Vamos fazer provavelmente Uma entrada rápida Aqui Tentar smocar e plantar Vamos ver se vai dar certo Pra eles Já são totalmente Bangados os jogadores Olha o PLG Rapaz Perdi essa câmera Do PLG Me desculpem Mas ele levou 4 jogadores Meu amigo Levou 4 jogadores E agora sobra Só o Heart Com 8 de vida Vai ficar complicado Aqui pro jogador Meu amigo Esse do PLG Que fechou Esse sapão Acabou com a vida Dos jogadores Da Timbo X Skook 14 A 4 E a 5 Minds Vai Pelo menos Recuperando um pouco Da honra Do orgulho Ali que eles Perderam Naquele stop No primeiro half Vai mostrando Que também Sabem jogar o joguinho E vamos ver Agora sim Um round Que Tá até melhor No armamento Da equipe Da Timbo X Porque tá todo mundo De AK Mas tem a Alp Ali nas mãos Do Lipe Também Que tá marcando Esse fundo Vamos ver qual Que vai ser A opção aqui Da equipe terrorista Tem ali Dois jogadores Pela liga Também dois jogadores Marcando aqui O avanço A e apenas O Gunzur Gunzor Aqui Pela região Do B Tá meio que avançado Aqui Pela liga O Sport Também tem aqui Marcando A fonte Aqui Do banheiro O Barak E o Hart E o Hart Consegue levar O primeiro kill Elimina ali O Sport Que tava Pela liga Rola a trocação Aqui Pra cima Da portinha Da liga E vai rolar Provavelmente Alguma entrada Aqui pra cima Do Barak O Barak Que tá esperto Mas por enquanto Ainda Ainda não avistou Ninguém Ainda tá ali Ileso Nesse round Olha só A trocação Rolando Trocação não Estão soltando Tiro ali Na parede Da liga Pra ver se Vara alguém Mas muito complicado O Gunzor Também tá avançando Aqui Em direção A esgoto Vamos ver Se o Barak Vai resolver Realmente avançar Olha só Vai dar de cara Aqui com o Mosk Que tá saindo Ali pela liga Foi bangado O jogador TR Agora sim Leva ele O Valencia Consegue ali Um bom tiro Um tiro bonito Pra acabar Com o jogador CT Que tava protegendo A região ali Do banheiro E agora Sobra só o Lipe Aqui pra proteger Com a sua WP Vai levar de lado O Mosk Consegue a eliminação Vai passar ali Por cima da Molotov Vão fazer o plant Ali a equipe TR Vai conseguindo Agora sim A Timbo X-Cook Conseguir Tentar né Ganhar o round Aqui nesse segundo half Apenas dois jogadores Da Five Minds Que restam Que são ali O PLG Que tá subindo ali Pela lixeira E também Tem ali o Liminha Marcando do banco Vamos ver Muito complicado Cinco TRs vivos Toma Gaena Fuça ali O PLG E vai ficar complicado Podem até querer Salvar essas armas aí Se bem que vai pro match point Mas enfim Olha só Mais uma Pokébola que passa Perto de capturar ali O Pokémon Não deu E o PLG Vai realmente salvar O que lhe resta O Liminha Já foi eliminado Lá pela região do banco Vamos ver se vai sobreviver Aqui o PLG Ele contra o Gonzoor Mas o Gonzoor É mais esperto É mais rápido Tinha mais vida E acaba eliminando o jogador E acaba eliminando o jogador da 5-mides Vamos pro match point O resto dos jogadores O resto dos jogadores estão aqui pela Liga E também Aqui pela região da A Mais uma vez Como foi o último round Marcando Esperando um avanço A mesma formatação ali Do time do último round Agora sim o Valenci Vai tomar uma decisão Um pouco mais agressiva Vai ali Pra cima do Do fundo Mas não tem ninguém Enfiar só uma decoy ali Vamos ver o Barak Protegendo aqui A região do banheiro Mas por enquanto Nenhum jogador pra cima dele Agora O Gonzoor vai avançando aqui Pela região do esgoto Vamos ver Se algum terrorista Ou algum CT Vai tomar uma atitude Um pouco mais agressiva Um pouco mais É É Um pouco mais arriscada Pra abrir Essas trocações Aqui nesse round Que por enquanto Ainda tá bem parado O Gonzoor agora sim Vai fazendo umas flechas Ali pra cima do cimento Vai O Hart E o Mosque Aqui pela liga Ainda Sem avançar muito Só fazendo exatamente Como fizeram no último round Atirando bastante Chamando atenção E agora sim o Mosque Vai avançar ali pela liga Consegue avistar ele O Barak Já vai recuando Aviso o seu time E olha só O Gonzoor consegue Eliminar o PLG ali Pela região do cimento Mas O time todo O TR ainda tá aqui Pela região do banheiro E sobra Apenas o Lipe aqui Ele tá no pixel Tirou a mira na hora errada Lipe Não podia ter tirado a mira agora Vão avançar agora sim Pelo banheiro Errou agora O MQT Consegue fazer eliminação Pra cima do Lipe Vai agora Pegou Ixi rapaz Você complicou ali um pouco Pra pegar a C4 Pegou a Smoke E ainda bem Que não morreu Mas o Barak consegue Eliminar o Mosque Agora vai rolando trocação O Valencia mata mais um Vai sobrar apenas o Liminar Pra impedir a vitória Da Timbo XCook Mas vai ficar muito complicado Pra ele 15 a 4 Tem tudo agora Pra acabar com a partida A equipe da Timbo XCook Bola até E acaba essa partida Aqui contra a equipe da Five Minds E aí